Música As células são pequenos grupos para crescimento mútuo e edificação pessoal. Frequente uma célula e faça parte do corpo. Quarta-feira em nosso culto de oração e estudo da palavra, estamos estudando a série. Conhecendo as epístolas de Paulo. Quarta será a primeira Timóteo. Esteja conosco. Atenção líderes e auxiliares de célula. Próximo domingo às 9 horas teremos nossa escola de treinamento, a ETLC. Contamos com seu compromisso. Caráter, me vendo por dentro. Próximo domingo daremos continuidade a série de sermões que está mudando o seu interior. Convide seus amigos e familiares para estas mensagens. Páscoa, na quinta-feira dia 21 teremos um momento profético para toda a igreja às 20 horas. E na sexta-feira da paixão do meio-dia 1 da tarde, teremos uma vigília de oração e reflexão nas sete palavras de Jesus na cruz. Não fique de fora. Vem aí o Cursilho Feminino. Será entre os dias 27 e 29 de maio. Garanta já a sua vaga com Itayane. Este é um edificante evento para as mulheres e simplesmente inesquecível. E na sexta-feira da paixão do meio-dia 1 da tarde, teremos uma vigília de oração e reflexão nas sete palavras de Jesus na cruz. E na sexta-feira da paixão do meio-dia 1 da tarde, teremos uma vigília de oração e reflexão nas sete palavras de Jesus na cruz. E na sexta-feira da paixão do meio-dia 1 da tarde, teremos uma vigília de oração e reflexão nas sete palavras de Jesus na cruz.